Olá pessoal! Durante a nossa visita a Gramado no Museu de Cera de Gramado, o Thayel fez uma mão de cera. Eu sou Tatiana Dornelis, apaixonada por viagem e outras coisinhas. Mas antes, não se esqueça! Se inscreve no canal, ativa as notificações e fique por dentro de tudo! Música Dois dias, Caio, tá tranquilo, né? Você já sabe a posição que você quer fazer? Eu tenho que ter que tirar vocês, né? Desse jeito sim fica fácil, aberto. Só espera um pouquinho, baixa a narguinha gelada. Música Só você não pode ficar mexendo sem dedo, Caio, faz a posição que você quer e não mexe com essa. É isso aí? Música Aqui não mexe a mão. Música 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 Música